E aí gente, tô jogando um novo joguinho aqui no Roblox, mano, é o Jujutsu Kaisin, na verdade é Kaisin só o nome aqui no Roblox, mas enfim, baseado no Jujutsu, cara, e até que ele tá bem divertido e bem da hora. Vou tá deixando os códigos deles pra vocês aí, eu tô no início, cara, então a gente vai ficar forte junto, beleza? Primeiramente, cara, eu vou tá rodando aqui, eu tô com um clã, eu quero ver se eu consigo pegar um clã mais interessante, porque, como vocês podem ver, eu tô com um clã muito ruim, tá ligado? Mas enfim, então bora rodar aqui e ver se a gente não consegue pegar, quem sabe aí, um clã raro pelo menos, tá ligado? Ou quem sabe aí um lendário, né mano? Lendário seria muito bom, mano, vamos ver o que a gente vai conseguir pegar aqui, mais um coisa normal. Eu vou tá deixando os códigos aí de spin pra vocês tá rodando, tá ligado? E quem sabe, ó, recomendo vocês, se pegarem um raro, mano, fiquem no raro até juntar umas spin aí, cara, porque olha, eu peguei um raro e eu acabei tirando, mano, apesar que era de focado mais em arma, então. Queria ver se eu queria ir com o Nanami, mano, seria da hora, mas enfim, vamos ver o que vai vir aqui, cara. Será? Cara, tá muito difícil de vir, tá ligado? Cara, de novo isso aqui, mano. Tá, o último e vamos ver o que vai tá vindo, tá ligado? Tô vendo que não vai vir a nada. Tá, a agulha aqui é mó difícil, mano. Ó, caí com o mesmo que eu tava, vai tomar no... Tá, dá nada. Mas enfim, pra rodar é aqui, mano, e pra vocês que querem achar também é só você apertar um aqui e usar a habilidade que ele mostra onde tá os NPC, mano. Mó legal isso aqui, cara. Mas enfim, vou tá deixando os códigos pra vocês aí, tá? Preciso usar o código básico que vocês tá vindo aqui, mano, e usar os códigos aqui, tá ligado? Vai ter algumas spin aí pra vocês tá rodando, cara. Eu queria ver, mano, que é o seguinte, teve um update ontem, foi algumas coisinhas novas, tá ligado? Eu joguei bem pouco ainda, mano. Ó, 7 mil, posso pegar uma mais basicona, mano? Eu acho que, tipo assim, pra começo deve ser bom, né? Uma maldiçãozinha, mano. Ela tem essa aqui que eu não tinha, construction. Interessante, 20 mil não tá tão caro, tá ligado? Essa aqui eu sei que ela é cara. Essa aqui eu não faço a mínima ideia, essa é boa. Vamos ver. Olha que massa, olha que massa aqui, mano. A currency, mano, 350 é muito caro, mano. Isso aqui vai demorar, tá ligado? Pra gente conseguir aí, cara. Cara, por que que é tão caro essa aqui, tá ligado? É muito caro, mano. Deve ser boa, ou não também. É, vamos ver essa aqui, cara. Amplification. Olha que louco, mano. Cara, essa aqui é hype, tá? Mas, enfim, até conseguir esse dinheiro aqui. Até quando eu venho, ela deve ser cara, mano. Deve ser uns 500 pra cima, tá ligado? Deve ser nessa faixa aqui, mano. Pô, cada vez eu consigo juntar um dinheiro pra pegar pelo menos a primeira aqui. Só uma maldição, só pra gente ter uma maldição básica aí. Só pra gente começar a brincar no jogo, mano. Então, vamos lá. Vou mostrar pra vocês o que que eu tô fazendo até o level 10, mano. Acho que não tem muito segredo. Você vai fazer a missão do Goji aqui, que é basicamente conversar com o Goji. Conversar com outro maluco. E eliminar alguns NPCs. E eu vou tá dando uma dica pra vocês aqui, mano, que é muito bom mesmo, tá ligado? É o que eu tô utilizando. Tá me ajudando demais, pelo menos. Porque, confesso pra vocês, mano, o bagulho é meio chatinho, cara. Ah, tem esse set spawn aqui. Eu não sei se você tá num spawn aqui, cara. Sete spawn aqui, porque caso vocês venham a falecer, vocês vão nascer lá no meio, tá ligado? Aqui vocês já nascem aqui, já fica tudo bala. Bom, tem um NPC aqui, cara, que você vai opar até o level 30, tá ligado? É nessa sidecratch que é level 5, mano. Você vai ter que conversar com ela aqui, cara. E pegar as missões dela, tá ligado? Isso aqui vai até o level 30, mano. Você vai ficar aqui, tá ligado? E, ó, tem duas. Tem do Armit Bump, que essa aqui é a level 15, né? Pra você tá conseguindo pegar ela. E tem a dos bandidos, que é a level 5. Você vai ficar fazendo ela até o level... Até o level 15, tá ligado? Pra liberar. Tem uma setinha aqui, mano, que é muito bom, que é o seguinte, cara. Vou mostrar aqui pra vocês aqui, rapidão, aqui, ó. Você vem aqui e dá um soquinho nesse cara aqui. Vem nesse outro aqui e faz a mesma coisa, tá ligado? Dá um soquinho nele, mano. E vem pra cá, cara. Vem aqui, correndão. Ô, caramba. Aí, beleza. Chegando aqui, cara, tá super tranquilo. Porque, ó, eles não conseguem passar, tá? Recomendo ficar mais nessa parte aqui do que naquela outra parte, porque ela tem uma elevaçãozinha, mano. Aí, aqui, velho, você desce o caceto nos malucos, mano. Desce o caceto neles, mano. E é isso, cara. Desce o caceto nesses malucos que dá, ali. Toma. Toma. Ô, por que que não tá com... Por que que não tá com... Mudou o controle? Cadê a minha... A minha aura? Por que minha aura não tá ali, mano? Não tô entendendo. Mas, enfim. Tome. Ô, dropou. Uhul. Isso aqui é bom, mano, o módulo. Depois eu vou mostrar pra vocês o que vocês fazem com esse módulo, cara. Meu, o primeiro módulo que eu dropei... Eu só não tô entendendo porque eu não tô com a minha aura, mano. Será que agora tem que... Ativar ela? Vou ter que ver nos controles depois se tem alguma coisa de ativar ela. Mas antes era só... Era só usar uma habilidade, o punch, e tava tudo feito. Já ativava já a aura, tá ligado? Mas, enfim. Depois eu vejo. Deixa eu vir aqui e arrebentar esses malucos. Tô sem estamina, mas de boa. Agora tem um golpe novo, né? Eu não tinha esse ground smash ainda, mano. Até quando eu pegou a level 10, eu não tinha ainda. Enfim. Vamos lá. Beleza. Beleza. É bem de boa, mano. Eu tenho que eliminar 5 e falar com ele de novo, filhado. Aí, se ganha XP... E dá-lhe. Bem rapidinho. Agora mais dois. Só esperar ele se nascer aqui, mano. E a forma mais segura que tem, tá? Pelo menos pra mim, assim, eu que não sou muito bom. Tô aprendendo sobre o jogo. Achei bem tranquilo, mano. Vocês podem até defender, que é o F que defende, tá? Lá, ele ativou a aura dele. Eu não sei. Antes eu ficava com essa aura em volta do corpo assim, ó. A minha era dessa cor azul aí, ó. Agora não dá mais. Estranho. Mas, enfim. Vou sair de socão aqui, cara. Bastante dano. Agora eu tô dando até mais dano. O único que eu tô focando, por enquanto, os socos, tá ligado? Tô focando em maldição, porque até então eu não tenho nenhuma maldição, né? Ah, recomendo vocês ficarem um pouco longe aqui, tá? Vocês vêm aqui e vêm até onde o seu soco chega, mano. E onde o soco... Aqui chega, ó. E eles não vão conseguir me bater, tá ligado? Isso é muito bom. Bom, agora eu vou falar com ela aqui, mano. Vou falar com ela aqui. Rapidão. E já completar essa missão, mano. Aqui, ó. Dá 830 XP, dá um dinheirinho e dá uma reputação. Dá-lhe. Já é suficiente aí, ó. Level 11 e quase level 12, mano. Mas se eu não me precisa que eu elimino, eu pego o level 12. Agora eu vou fazer o seguinte, mano. Vou mostrar pra vocês o que vocês fazem com esse módulo, cara. Vamos lá que eu vou mostrar pra vocês. Não sei se tem que vir, mano. Olha, eu tava focando aqui, cara, em melee. Porque, tipo assim, eu tô só no soco, por enquanto, tá ligado? Então, tipo... Bom de dali, mano. Eu queria focar aqui, né? Em maldição, cara. Só que pra isso eu preciso de uma maldição, né, mano? Não adianta eu querer focar maldição agora. Se ainda não tem maldição. Bom, é o que eu acho. Não sei se tá certo. Quem for eleva mais alto, jogar o jogo mais tempo aí, mano. Eu sei que ele é novo, tá ligado? Mas quem já entendeu um pouco mais do jogo, deixa nos comentários aí pra gente. Deixa eu vir aqui, então, rapidão. E falar com esse cara aqui, mano. Esse cara aqui, ele vai pedir pra gente tá equipando o módulo. Vou equipar aqui. Beleza. E vamos tá falando com ele, cara. Falando com ele. Yes. Tá. Agora a gente vai poder abrir esse módulo aqui, cara. E vamos torcer pra que venha alguma coisa legal pra gente. É, vem uma espadinha comum, né, mano? Vamos ver a habilidade que ela veio, mano. Ela tem chance de vir, é, algumas habilidades, cara. Vamos lá aqui. E essas habilidades é muito interessante que pode tá ajudando a gente, mano. Vamos ver aqui. Não sei se ela veio. Acho que ela não veio com nada, não, mano. Deixa eu equipar aqui. Vamos ver. Não sei. Isso aqui, ó. Sei lá que negócio é esse, mano. Cara, mas eu acho que eu vou usar. Vamos ver se a habilidade aqui é melhor que o soco. Não sei. Talvez seja melhor que o soco, tá ligado? Talvez seja. Vamos descobrir isso. Vamos lá. Vamos lá. Talvez eu tinha que focar em Apple, né? Pois é, eu gosto de resetar ponto ali. Vamos ver como é que vai ser isso aqui, mano. Se vai valer a pena. Deixa eu ver o dano aqui. Ela vai tá dando. Interessante. Eu tenho que ter uma quantidade de ponto pra eu tá liberando essas habilidades, eu acho, né? Minha pão ali, tipo, 30. Será que vale a pena? Talvez valha a pena, né, mano? Eu acho que vai ser melhor do que, ó. Tô 26. Isso sem nada. Deixa eu ver aqui. Tô 26 também. Cara, eu acho que vale a pena, né, velho? Vou ser bem sincero. Eu não sei o que que tá ali, o que que tá coisando. Mas, cara, achei interessante, mano. Eu acho, assim, que vale a pena, velho. Eu acho que eu vou pegar e resetar meus pontos, tá ligado? E colocar tudo em coisa aqui, mano. Em espada. Acho que vai ficar da hora, mano. Tudo aqui, ó. Tudo em espada aqui, cara. Só pra ver o que que vai dar, tá ligado? Deixa eu ver se vai aumentar o dano relativamente interessante. Vamos ver. Tem mais dano, mano. Não sei se é tudo, cara. 26, acho que é de shield, né? Vamos ver aqui. Cara, eu acho que dá mais dano que um soco, cara, por enquanto. E eu recupero a minha vida, mano. Isso aqui faz recuperar a minha vida. Cara, eu não entendi direito. Mas eu tô gostando disso aqui, viu? Cara, eu quero resetear. Acho que tem código de resetar pontos, se não me engano. Não sei se tem código de resetar pontos. Mas eu achei interessante isso aqui, cara. Vou upar mais... Ó, tá bastante dano. Vou upar mais um level, cara. Nossa, aqui facilitando muito a vida agora, velho. Muito, muito mesmo. Facilitando muito mais a vida, mano. Pô, antes tá tudo mais difícil, cara. Soquinho é um saco. Aqui, coberto a missãozinha. Aí, ó, tá level 13, cara. Quase level 15. Bora. Resetar meus pontos. Mas é isso aí, mano. Eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado, mano. Vou continuar upando aqui, porque agora tá muito mais fácil. Muito mais prático, cara. Então vou continuar upando minha conta aqui. Tentar pegar algumas coisas novas. Uma audição da hora. Uns módulos aí pra pegar umas espadas com umas passivas melhores. Porque essa passiva aqui, convenhamos, não é tão boa assim. Mas tá tudo bem. A gente se vê no próximo vídeo. Forte abraço pra vocês. Ficou boné, falou e fui. Ficou boné. Ficou boné.